Eu fui no Tororó beber água, não achei Achei linda morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh Mariazinha, oh Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho o Joãozinho para ser meu par Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho o Joãozinho para ser meu par Eu fui no Tororó beber água, não achei Achei linda morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh Mariazinha, oh Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho o Joãozinho para ser meu par Sozinha eu não fico nem edificar Porque eu tenho o Joãozinho para ser meu par Sozinha eu não fico nem edificar Sozinha eu não fico nem edificar Sozinha eu não fico nem edificar